A presidente do ICIEG considera que a instituição tem estado a cumprir o seu papel de promover a igualdade e equidade de gênero. Marisa Carvalho nega a legada falta de dinamismo do ICIEG na luta contra a VBG, que tem no feminicídio a sua forma mais trágica. A presidente do ICIEG nega que a instituição esteja a perder dinamismo na promoção da igualdade de gênero. De janeiro de 2023 até junho de 2023 já sensibilizámos 2.370 indivíduos em 921 homens e 1.449 mulheres. Isto significa, numa média, 395 pessoas por mês. A dinâmica é tal que já, em vez de irmos nós em busca de parceiros, são os parceiros que têm vindo ao ICIEG realmente solicitar a nossa presença em diversas áreas, seja no setor da educação, seja até na administração pública. Portanto, a dinâmica que nós imprimimos é aquela com as condições que temos e com as possibilidades que temos, mas eu acho que pode ser considerada francamente positiva. No que tange a ações de sensibilização contra a VBG e outros problemas relacionados com a igualdade e equidade de gênero, há críticas de que o ICIEG promove ações dirigidas mais às mulheres que aos homens. Marisa Carvalho responde. Quando as pessoas falam que nós realmente trabalhamos mais com as mulheres, porque as mulheres precisam de mais trabalho, porque elas estiveram remetidas durante muito tempo a um espaço específico que impossibilitou que elas entrassem no mercado de trabalho, na vida política, na vida ativa, nos cargos de direção. Portanto, é normal que nós tratemos as mulheres com mais atenção. O Ministério da Educação é um dos nossos parceiros e nós temos estado todos os anos, o ano inteiro, a fazer sessões de sensibilização e de até formação de pares com os jovens, porque nós também temos dados que indicam que os jovens são muito mais propícios à mudança e são muito mais flexíveis em relação a estes assuntos. Então, temos estado nas escolas de todo o país a fazer ações de sensibilização, não só de violência no namoro, como de cyberbullying, porque também sabemos que uma das dificuldades que existem nestas questões da violência muitas vezes é identificar a própria violência, porque a normalização da violência é tal que temos de explicar o que é que é aceitável. Marisa Carvalho enumera também um conjunto de ações que têm sido desenvolvidas visando a independência económica das vítimas de VBG. Nós já vimos e sabemos que as questões da dependência económica potenciam questões de violência também, porque há uma dependência e há um controle que pode originar e que perpetua essas questões de violência. Então, trabalhamos as questões da independência económica, que têm tudo a ver com o acesso ao mercado de trabalho, a promoção do trabalho digno, a proteção social, as questões também dos cuidados, porque nós, como vimos, a construção social que remete a mulher para os cuidados tem sido também um impeditivo para ela aceder ao mercado de trabalho, aceder e permanecer ao mercado de trabalho. Temos um projeto específico que tem a ver, apoiado também pela cooperação espanhola. Temos outro, vamos agora ainda este mês lançar um projeto de mentoria específica para vítimas de violência baseada no género, um projeto que se chama Dona de Minha Vida, que trabalha exatamente essas questões de promoção da independência económica e da sustentabilidade financeira. Informa que o Fundo de Apoio à Vítima já foi publicado no Boletim Oficial e vai permitir desenvolver mais ações dirigidas às vítimas de VBG. Fundo esse de 42 mil contos.